Meu amigo e minha amiga, eu quero falar com você sobre algo muito importante e gostaria que você refletisse naquilo que vamos colocar. O texto sagrado diz que quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o que nós vemos nos dias atuais é que muitas pessoas até hoje carregam uma coisa chamada culpa. E isso tem dilacerado, isso tem destruído pessoas ao longo dos anos, ao longo da vida. Há pessoas que carregam desde a infância, a adolescência, a sua fase adulta e até já na sua velhice determinadas culpas. E não se perdoam por algo que cometeram ou por oportunidades que passaram. Isso é o maior erro que alguém pode cometer. E eu quero aqui conversar com você e gostaria que você refletisse sobre isso. Veja bem, quando você carrega esse tipo de sentimento dentro de você, quando você carrega dentro de você essa culpa, isso vai destruindo você aos poucos. Vamos refletir juntos. Quem sabe você se culpa porque hoje você não tem mais os seus pais. E quando você era ainda criança ou adolescente ou já adulto, você não deu a eles o devido valor. E hoje você já não os tem. E essa culpa está deteriorando você, destruindo você. Então eu gostaria que você, nesse momento, pensasse com muita atenção numa coisa. Não vale a pena você continuar carregando essa culpa. Não vale a pena você continuar carregando essas marcas do passado. Isso farão com que você se destrua aos poucos. Você que passou ou está passando por uma situação de separação, de divórcio. E aí aquela culpa. Por que eu não fiz algo para salvar essa relação? Por que eu não tentei recuperar essa relação antes? Por que eu não fiz algo antes para que eu pudesse ter evitado tudo isso? Isso já se passou, isso já aconteceu. E você continuar carregando essa culpa não vai levar você a lugar algum. Minha amiga e meu amigo, você que até hoje se culpa por uma empresa que você perdeu, um negócio que você não conseguiu realizar, aí você diz assim, ah, mas foi um erro de gestão. Eu deveria ter cuidado mais. Eu deveria ter dado mais valor. Mas isso serviu de experiência para você chegar onde chegou. Isso serviu de experiência para você crescer. Isso serviu de experiência para você maturar. E com a maturidade, você então não cometer os mesmos erros. Essa culpa destrói qualquer pessoa. Enquanto você não tirar esse peso dos seus ombros, enquanto você não tirar essa culpa de sobre você, você será destruído. Minha amiga e meu amigo, é chegada a hora de você dar um basta. É chegada a hora de você dizer chega. É chegada a hora de você dizer não para essas culpas. Você que está solteira ou solteiro, e você tomou a decisão de terminar um relacionamento, que era um relacionamento abusivo. E hoje você fica olhando as redes sociais e olhando outras pessoas e se perguntando assim, poxa, por que eu não lutei mais? Por que eu não fui mais adiante, não tentei? Preste atenção. Enquanto você ficar carregando essas culpas, enquanto você ficar carregando dentro de você esse peso, por que, para que, onde foi que eu errei, isso vai fazer com que você viva do seu passado. E quem vive do passado não chega ao futuro, porque o passado vai estar te arrastando como uma âncora para o fundo. Não, debasta tudo isso. Diga, chega toda essa relação de culpa. Jogue essa culpa no mar do esquecimento. Tire ela da sua mente, tira ela do seu coração imediatamente. Deixa eu dizer uma coisa a mais a você, que hoje se culpa porque você trocou a faculdade. Você estava num determinado curso, e no meio do caminho você parou e começou outra coisa. Não se culpe por isso. Ah, mas aquela pessoa da turma que começou essa faculdade comigo, essa pessoa terminou, está muito bem. E quem disse que você não está bem? Pare de se comparar com outras pessoas. Aquilo não era para você. O seu caminho você trilhou. Ah, mas eu tropecei, eu tive muitas intercorrências pelo meio do caminho e do que importa as intercorrências. O que importa é o aprendizado que você teve com cada desafio, com cada luta. Minha amiga e meu amigo, a culpa vai destruir você. Então lance ela fora. Mas eu não me perdoo. Então peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Eu preciso pedir a uma pessoa. Tá bom, se comunique com ela. Mas e se ela não me perdoar? Você fez a sua parte. Quando você fica preso ao passado, o futuro nunca chegará. O futuro só vai chegar quando você realmente olha para a frente. Os seus olhos não foram colocados na sua nuca. Os seus olhos foram colocados na frente do seu rosto. Para que você olhe para o que está adiante. aquilo que está à frente. E há um futuro promissor para você. Há um futuro promissor para a sua família. Há um futuro promissor para os seus filhos. Há um futuro promissor para a sua profissão. Para o seu êxito. Para tudo aquilo que você quer realizar. Pode ter certeza que com coragem, determinação, força e garra, você chegará muito longe. Não permita que o seu passado fique te arrastando. Seja uma âncora que faça você ficar pesado e destrua você. Não. É hora de olharmos para a frente. O futuro está diante de você. Deus tem coisas novas e maiores para realizar na sua vida. Levante a cabeça. Tenha força. Tenacidade. Garra. Boa vontade. Para que você vença os percalços que temos pela frente. Para que você vença os desafios que estão pela frente. Não há absolutamente um problema sequer. Não há absolutamente um desafio que você não possa superar e vencer. Com coragem, determinação, com força, garra e muita força de vontade, você vai chegar longe. Como está a sua vida atualmente? Pare de reclamar. Olhe para como ela está. Conserte o que tem que consertar. Melhore o que pode ser melhorado. Mude o que tem que ser mudado. Aprimore o que pode ser aprimorado. E certamente você fará a diferença. Olha aqui. Olhe bem para mim. O tempo. Quanto tempo? Quanto tempo você ainda tem? Você sabe quanto tempo você ainda tem de vida? Você sabe quanto tempo você ainda tem pela frente? Nem eu, nem você sabemos. Então, minha amiga e meu amigo, é hora de se perdoar. É hora de se limpar. É hora de se purificar. Onde você estiver acompanhando esse vídeo pelo nosso canal. Onde você estiver acompanhando esse vídeo. Lembre-se. O Senhor Deus de Israel te perdoa. Limpa o teu coração. Renova as suas forças. E faz você seguir. Seguindo com fé. Seguindo com coragem. Deixando a culpa para trás. Deixando o seu passado, literalmente, no passado. Não importa se você sofreu com relações abusivas. Não importa se você foi maltratado. Se você foi judiado por alguém. Se alguém, sabe, tratou você com desdém. Ou se você fez coisas das quais você se arrepende. É chegada a hora de você olhar para frente. E entender que há um futuro gigantesco para você. E você, olhando adiante, seguindo em frente. Sendo persistente, resiliente, determinado. Você certamente vai superar todas as aflições que estão diante de você. Eu quero dizer a você. Que o Senhor Jesus te perdoa. Ele me perdoou. Ele perdoa você. Basta que você agora diga a Ele. Senhor, me perdoe de todos os meus pecados. De todo o meu passado. E me dê forças para seguir adiante. Que Deus abençoe a todos vocês. E lembre-se. Ele te perdoou. Ele te limpou. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva no canal. Ative o sino das notificações para cada novo vídeo. Você também está sendo avisado aqui pelo canal do YouTube. Que Deus abençoe você e a sua família. E até o nosso próximo encontro.